Devem tomar posse até o fim deste mês os 788 agentes de segurança penitenciários e 99 agentes de segurança sócio-educativos aprovados em concursos públicos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de Minas na semana passada. A gente vai ao vivo agora conversar com o repórter Elcio Fonsica. Elcio, bom dia para você. Os agentes devem assumir cargos em cidades da região, não é isso? Oi Mônica, bom dia, bom dia a todos. Exatamente isso, todos esses profissionais devem começar a trabalhar em unidades prisionais da capital, Belo Horizonte, e mais 17 cidades mineiras dentro dos próximos 30 dias. Entre essas cidades estão Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas também, Mônica. Desde 2015 já foram convocados pelo governo de Minas 5.100 agentes penitenciários e 440 agentes sócio-educativos. Obrigada Elcio Fonsica aí pelas informações, bom dia de trabalho para você.